Música Oi pessoal, estou trazendo mais vídeo aqui para vocês, Daniel E eu estou com o Geometric Dash novo Então vamos ver Nem para... Eu estava passando a primeira fase e eu estava gravando Mas só que quando eu fui ver não gravou Eu tinha passado essas duas Eu vou ter que passar de novo Então vamos A musiquinha é tão legal, não sei porque quando eu gravo A musiquinha do jogo é tão legal Não sei porque quando eu gravo não aparece a musiquinha do jogo Estou deitada então é um pouco ruim para jogar Gosto tanto da musiquinha Não sei se está pegando a musiquinha, eu acho que não está Nossa, mas eu não estou acreditando Tem uma formiga na minha cara Sai formiga Não sei se está pegando jou Não sei se está pegando This one É isso que era Não sei se está CAylie Nem passei a segunda fase No primeiro Geometric Dash Já estou no outro Geometric Dash Eu vou trazer o outro Vou pular para a segunda fase De uma vez Pessoal, eu estou muito sem falar Porque eu estou concentrado no jogo Vamos falar Nesse jogo eu não vou perder Por isso que eu vou ganhar Eu sei que vou Vou ser melhor que filho ou pai Vou ser melhor do que todo mundo Vou passar essa fase Vou passar Pula, 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 lá Pula, pula Agora eu não vou falar nada Eu vou passar essa fase Essa fase eu vou passar Por isso que eu não vou morrer Não Se não se joga aqui Eu vou a desinstalar Eu rimei um pouquinho aqui Vou ser melhor do que todo mundo Nesse jogo Meu pai já passou Eu também já passou e gravei Essa bosta não gravou E eu não... O que que eu estou fazendo? Nesse jogo eu não vou perder Por isso que eu vou ganhar, ganhar Graças eu vou conseguir Não sei se eu vou ganhar Vocês tem que me dar um like No meu canal fica mais grande Vocês tem que me ajudar No último vídeo O Rio falou link Em vez de falar é like Por isso que eu dei muita risada Vou fazer até uma música Sobre aquela voz lá Link, link, link lá Link, link Deixa seu link Deixa seu... Vou parar de... A partir dessa hora Eu vou parar de cantar Porque eu vou ganhar Agora eu vou ficar concentrado Eu não vou falar nada Eu tô ficando com depressão Sai! O bicho parece um tubarão Por que eu tô tão ruim assim? Sai seu tubarão Por isso que eu vou ganhar Você não sai daqui Por isso que eu vou ganhar Sai daqui E vou tentar fazer uma edição Que vem Mr. Rolado Já sei O Mr. Rolado Eu gosto Pula, pula Nem sei o que eu tô falando Tô falando Muita tonteira Tem o que que eu vou fazer Ai, eu tô com medo de morrer Passei 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 a fase em 6 minutos Que beleza Agora vamos pra segunda Que eu passei 95 E não estava gravando Isso daqui é uma música Uma da hora Parece a música do Mortal Kombat Tudo bem, então não tem nada a ver Não Pera aí, pessoal Eu já volto rapidinho Pessoal, voltei Se você escutar a vozinha de uma menininha Que minha irmã, que ela tá passando aqui na sala Ela só tem 3 anos É engraçado a voz dela Nossa Você escutou elas falando Ai, eu sou a boneca de neve Sério, eu tô pensando Eu vou fazer uma música lá Que o Guiano, no último João Métrico Ele falou assim Deixe seu link E foi muito engraçado Vou fazer uma música Eu vou fazer um remix com a voz dele Ai, eu não tô acreditando Ai, esqueci de tirar esse negócio da tela Ai, sai daqui, Beca Minha irmãzinha tá aqui na sala E ela tá fazendo barulho Ai, agora eu só vou concentrar no jogo Se eu parar de falar é pra caso disso, tá? Então vai Eu vou parar de falar a partir de agora Ai, meu Deus Eu não estou acreditando Pessoal, eu gravei um vídeo aí de Gartic Mas só que eu não estou conseguindo Editar Sim, tá difícil Meu celular fica travando toda hora Eu vou fazer Eu vou tentar Editar, né Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Maldão Meu Deus O meu sonho, quando eu era um pouquinho mais pequeno, era ter um canal no YouTube. Ah, eu fico concentrado falando com vocês, aí eu morro. Né, raposa? Se minha voz estiver esquisita, é porque eu tô fazendo voz de idiota. Eu não posso mohar. Não Meu Deus Por quê? Nossa, eu tô ficando com depressão Com esse jogo É a última vez que eu jogo Senão eu vou começar a passar mal Ai, tem uma Formiga no meu pescoço Ai, ela me picou Ai, não, sai, sai, sai Sai, eu vou ter que morrer Saiu, ainda bem, saiu Não, e não, ela tá entrando no meu ouvido Ah, tive última tapes Não ia aguentar É, vou começar a passar mais uns dois minutinhos Porque eu estou com fome E aqui em casa No meu vídeo fala assim Tá na hora de comer, né Eu gravo de noite E vou apanhar de dia o vídeo no YouTube Então por isso não confundem, tá E por isso eu tenho que jantar Porque aqui em casa tá de noite Ai, meu olho está coxando Vamos ver o que eu mais gosto É essa daqui Ai, ai Não, não estou acreditando nessa Eu preciso arrotar Eu não posso arrotar em vídeo Ah, eu arrotei sem querer Escapou Foi mal aí É, e mais uma coisa Eu vou parar de gravar e espero morrer Mais uma coisa É, eu quero aprender A apanhar aquelas fotinhas 3D Lá no começo do vídeo Ou qualquer fotinha mesmo Porque Porque é feio Só fica com a fotinha da intro assim Toda vez, né Então por favor Me ensinem, me ensinem Botem aí no comentário, por favor Me ensinem Eu quero saber Por que fica feio Quero apanhar fotinhas assim No começo do vídeo A fotinha Tipo assim Quando você vai entrar no vídeo Aí você vê a fotinha lá 3D De Maniculareft Ou qualquer foto Foto mesmo Agora eu vou jogar Ai, 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 ai Ah, então Pessoal Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Dê um like Eu quase falei link Se inscreva no canal de novo Se inscreva no canal Se inscreva no canal E dê um like Bote nos comentários Como espanhar Fotinha No vídeo Então Tchau 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 Tchau